Mas queria encerrar dizendo o seguinte, eu tenho confiança no Banco Central. Eu acho que essa reunião de terça, quarta-feira, o Banco Central está entendendo esse momento do mundo e vai tomar a posição correta, quer começar a baixar a taxa de juros. Eu tenho defendido muito o Banco Central nessa casa e o presidente Alexandre Tombinho. É a primeira vez que nós temos um Banco Central só com funcionários públicos. Teve muito descontentamento do mercado financeiro quanto à composição do Banco Central. E eu me lembro dos quatro primeiros meses do ano, quando nós tínhamos uma pressão inflacionária, principalmente por causa da elevação do preço das commodities, que tinha muita gente que iria pressionar o Banco Central a dar uma pancada na taxa de juros Selic. E o Banco Central optou pela moderação, pelo gradualismo, disse que não íamos buscar o centro na meta esse ano, jogou para 2012. Se não tivéssemos feito isso, teríamos desacelerado violentamente. E nesse cenário de crise, estaria tudo perdido. Então, eu estou fazendo essas intervenções porque eu confio que o Banco Central vai tomar o caminho correto. E volto a dizer, se não tomar o caminho correto, eu acho que nós podemos estar na política monetária, cometendo o mesmo erro de 2008 e daqui a pouco a nossa presidente vai ter que forçar no fiscal, porque o Banco Central não tomou a medida que tem que tomar na hora certa. Não adianta tomar depois. O momento certo é esse, é agora.